É, oi, Quinha, o que veio fazer aqui? É, eu vim pensar um pouco, relaxar também e fugir da live da Raquel. E você? Eu? É... Ai, Quinha, desculpa, desculpa, eu não queria fazer isso, eu juro. Bia, você me beijou. Venha se divertir e brincar com o Clube Kids. Se inscreva já. Ai, Quinha, me desculpa, eu não queria te beijar. Não, eu queria. É, ai, não sei, eu quero, entende? Não, não precisa dizer mais nada. Então você não gostou? Ai, que vergonha, e agora o que faço? Não, calma, não é isso, eu gostei. Gostou? Gostou, Quinha? Então, Barbie Beatriz, você vai ou não vai dizer onde está seu filho? Eu não sei, ele já deveria ter voltado pra casa. Ele me disse que ia ao parque, se esconder de uma garota chamada Raquel. Oh, Raquel, é você? Eita, eu não quis dizer isso, foi mal. Como? O Quinha está se escondendo de mim? Não acredito no que estou ouvindo, ninguém faz isso com minha filhinha. É, ninguém faz isso com a garota mais popular do colégio. Quinha, por que você não me contou isso antes? Ih, foi sem querer, escapuliu. Eu vou lá agora mesmo. Eu também já estou indo, tchau, Quinha. A propósito, você continua lindo como sempre, enquanto a Barbie Beatriz já está com os pés de galinha aparecendo. Como se atreve sua... Já falei a verdade. Tchau, tchau, queridinha. Meninas, meninas, vocês não sabem da novidade. Novidade? Qual? Conta! É, conta, novidade é comigo mesmo. O que foi que aconteceu? Fala! A Bia e o meu irmão se beijaram. Menina, que babado, não acredito. Babadíssimo! Quinha e a Bia juntos, essa foi boa. Vai, me conta mais. Conta, eu quero saber todos os detalhes. Ah, Quinha, estou me sentindo tão envergonhada. Eu nem sei nem o que fazer. É, é, eu também estou um pouco sem jeito, Bia. Quinha, o que você está fazendo com a Bia? Eu? Raquel? É, eu... Não acredito. O que está fazendo aqui com ela, sozinhos? Ele está comigo sim, Raquel. Deu pra perceber? Ele não gosta de você. Kim, isso é verdade? Você está namorando com essa cabeça de famonha? Ela não é nem popular como eu? Está sim, não é, Kim? É, eu não sei. Vocês estão me deixando confuso. Kim, volte aqui. Aonde pensa que cai? É, Kim, não fuja. Volte aqui. E então, turminha? Gostaram da novelinha de hoje? Se gostou, já deixa o seu like. Precisamos de muitos likes para fazer o próximo capítulo da novelinha da Barbie. Um beijo, amiguinhos. Se inscreva no canal. Tchau. Amiga, que saudade que eu estava de você. Que bom que as férias acabaram. Eu já estava com saudades das nossas idas ao shopping depois da aula. Eu também estava morrendo de saudades, mas só de você, porque eu odiei a ideia de botar as aulas. Ai, férias, te quero de novo. Ai, mal, também não é assim. Eu adoro aprender coisas novas. Claro, falou a CDF. Olha, lá vem o palhaço do Carlos. Oi, gatinha. Cheguei. Estavam com saudade de mim? Não. Brincadeirinha, meu amigo querido. E você sabe se o bem vem? Hum, o bem. Confessa, amiga. Você está morrendo de saudades dele, né? Não. Não, claro que não. Depois da festa da coroação, eu disse a ele que a gente tem que se conhecer mais. Eu não sei. Eu não quero apressar as coisas. Tá, então vocês são apenas amiguinhos. Sim, sim. Só se for amizade colorida. Ai, não enche, Carlos. Falando em amizade. Olha só quem veio aí. Oi, meninas. Como estão? Empolgadas para o primeiro dia de aula? Sim, claro. Empolgadíssima. Eu não. Preferia estar na minha cama, mas não. Fui obrigada a vir para a escola. Que saco. Bom dia, meus queridos alunos. É um prazer recebê-los para o primeiro dia de aula na escola de Auramon. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar a fazer a chamada. Bem. Presente, professora. As suas ordens. Carlos. Falou, professora. Eu estou aqui. Ivi. Presente, professora. Mal. Aqui, professora. Skipper. Skipper? Quem é essa Skipper? Skipper. Skipper. Desculpa, professora. Eu me atrasei. Uau. É a irmã da Barbie. Veja. Ela é linda. Achei sem graça. Sem graça? Olha só o cabelo dela. É lindo. Uau. Que gatinha essa nossa coleguinha. Olha, Ivi. Olha. O quê? Olha se o Bim está olhando para ela. Ah, sim. Ele está falando com ela. Seja bem-vinda, Skipper. Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Sei. Todo prestativo. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. O que é, Mal? Está com ciúmes. Ciúmes? Eu? Claro que não. Meus queridos alunos, como passaram as férias? Descansaram bastante? Vamos, me contem. Sim, professora. As férias foram ótimas. Passei os dias em um spa de beleza. A minha pele estava precisando. Que bom, Ivi. E você está cada dia mais linda. Obrigada, professorinha amada. Alguém mais? Eu, professora. As minhas férias foram maravilhosas. Eu e minha irmã passamos uma temporada em um resort de luxo em Dubai. Que legal, Skipper. Esse pita. O que, Mal? Falou alguma coisa? Não. E você? Descansou, Mal? Preparada para a maratona de aulas? Descanso é treino, professora. Estou sempre preparada. Hehehe. Falou a Malzinha. Então vamos deixar de conversa que eu quero ver se vocês estão realmente preparados depois das férias. Eu vou fazer umas perguntinhas valendo ponto extra. Uhul. Adoro. Primeira pergunta. Como são chamadas as glândulas superficiais da pele? Eu sei. Eu sei, professora. Glândulas sebáceas. Muito bem. Segunda pergunta. Qual a capital do Egito? Eu sei. Cairo. Olha, Ben. Além de linda, nossa coleguinha é muito inteligente. Ivi. Essa garota está querendo aparecer. Por que você não responde? Ela é muito rápida, Mal. Terceira pergunta. Qual o nome que se dá ao álcool combustível? Ah, essa é muito fácil. O etanol. Quarta e última pergunta. Nossa, que joia linda. Audrey, você por aqui? Oi, Branca de Neve. Como vai? Eu estou bem. E você? O que está fazendo aqui? Você não deveria estar na escola? Ai, é mesmo. Me empolguei nas compras e acabei perdendo o horário. Eu tenho que ir, senão a minha mãe vai me matar. Tchau. Como é chamada a arte de raciocinar? Ah, moleza, professora. Claro que é pensar. Resposta errada, Mal. Posso responder, professora? Pode sim, Skipper. A arte de raciocinar é a dialética. Resposta correta. Parabéns, Skipper. Você é muito inteligente. Ha, ha, ha. Se ferrou, Malzinha. Ai, que raiva dessa garota. Eu não vou me controlar, Ivy. Calma, Mal. Ela não te fez nada, amiga. E agora eu quero que vocês se dividam em dois grupos. Vocês vão fazer uma pesquisa extra classe sobre a civilização maia. Meninas, eu posso ficar no grupo de vocês? Pode sim. Não, não pode. Não? Por que não, Mal? Não, Ivy. Não aceito intrusas no meu grupo. Liga não, Skipper. Eu sei que ela só está brincando. Eu? Brincando? Não tem problema, Skipper. Você pode ficar no grupo do Ben e do Carlos. O quê? Não, professora. Ai, nós vamos ficar em desvantagem. Agora eles são três. Qual é o problema, Mal? Professora, professora, professora. Eu sei que eu estou atrasada. Mas perdão, professora. Isso não vai mais se repetir, eu prometo. Tudo bem, Aldway. Pronto. Problema resolvido. Agora que a Aldway chegou, ela vai ficar no seu grupo, Mal. Oi, Malzinha. Adorei a ideia de ficar no seu grupo. Era só o que me faltava. Ai, não sei o que é pior. Tô ferrada. Você viu, Ivy? O que a professora fez comigo? Ela não vai com a minha cara. Só pode ser. Agora eu vou ter que aturar a chata da Aldway no meu grupo. Ai, ninguém merece. Sim, amiga. Mas também você não sabe o que quer. A Skipper ia ficar em nosso grupo. E você praticamente expulsou a coitadinha. Coitadinha? Que coitadinha. Eu sei bem qual é a daquela exibida. Ela é uma sonsa, isso sim. Tinha implicância com a menina, Mal. Ela nem te faz nada. Então aguente a Aldway sem reclamar. É, fazer o que? Pera aí. É impressão minha ou você agora está se maquiando pra vir à escola? Ai, amiga. Você arrasou. É, Ivy. Me maquiei sim. Claro que não faço tão bem quanto você. Mas sei me virar. Hum, sei. E toda essa produção é pra quem? Para o Bambam? Para, Ivy. Ele nem liga mais pra mim. E ficou todo encantadinho pela intrusinha. Que nada, amiga. Larga de ciúmes e vai falar com ele. Que ciúmes. É, mas pensando bem, eu acho que vou lá falar com ele. Veja, veja. Meu rímel tá borrado? Hum, toda vaidosa. Não, amiga. Pode ir. Você está linda. Oi, Ben. Como você está? Oi, Mau. Está tudo certo comigo. E com você? Comigo está tudo bem. Ben. Ben. Quer dizer, estava. Eu vou nessa. Pera aí, Mauzinha. Aonde vai com tanta pressa? No que eu ouviu que eu tenho pra dizer? Não. A Skipper. Hum. O que é que tem ela? Ela pediu para trocar de grupo comigo. E agora eu vou ficar no grupo do Benibu. O quê? Ai. Eu sei que você vai sentir muito a minha falta no grupo. Mas eu não pude negar o pedido da novatinha. Eu acho que ela quer se aproximar de você. Hum. E eu também sei muito bem de quem você quer se aproximar. Você me aceita no grupo, Benezinho? Sim. Sem problemas. É uma pena que a Skipper tenha saído. Ela é muito inteligente. Que pena. Então eu sou burra? Não, não. Imagina. Eu sei a sua pena. O quê? Espera, Mau. Liga não. Ela está ficando maluquinha com a mãe. Por mim, tudo bem. Sim. E me conte. Qual o seu segredo para manter o seu cabelo assim? Ele é tão lindo. Eu adorei a cor do seu cabelo. Eu cuido com a Hannah. Ela é fera em coloração. Ela faz cada transformação. Qualquer dia desse, se você quiser, eu posso te levar no salão dela. Ai, eu adoraria. Eu também sou fera em transformação de cabelos. É? É. Se você quiser, eu mudo ele rapidinho. Você não sabe do que eu sou capaz de fazer com ele. É mesmo? É. Vai combinar muito bem com essa sua carinha de sonsa. Sonsa? Qual é a sua, garota? O que foi que eu te fiz? Nada, sua intrusa. Eu é que vou fazer se você não sair do meu caminho. Ai, que pezinha. Você não sabe do que eu sou capaz. Eu não tenho medo de suas ameaças, garota. Você acha que é alguma coisa só porque é filha da Malévola? E daí, eu sou irmã da Barbie, a toda poderosa. Barbie? Poderosa? Se enxerga, sua patricinha. Você não sabe o que é poder. Eve, por favor, vá pegar o meu livro na minha mochila. Que eu vou dar uma demonstração do que é poder pra essa sonsinha. Não, Mal. Deixa pra lá. Não esqueça que nós estamos na escola. E você nem deixou a Skipper se explicar. Explicar o quê? Que ela está dando em cima do Ben? E ainda tem a ousadia de entrar no meu grupo sem a minha autorização? Como? Eu dando em cima do Ben? Se toca, garoto. Eu não tenho nenhum interesse nele. E pra seu conhecimento, eu fui jogada nesse grupo pela Audrey. Que está fazendo de tudo para ficar próximo do seu Ben-Ben. Como? Você está me dizendo que aquela periguete da Audrey armou tudo isso pra ficar no grupo do Ben? Alô? Só você não percebeu isso. Mas ela está fazendo de tudo para ficar perto do seu Ben. E ela me fez acreditar que foi você que pediu para trocar de grupo. Ah, mas eu vou colocar aquela mentirosa no seu lugar. Como é que vai ficar a nossa pesquisa, Benezinho? Pelo visto vai dar muito trabalho. É verdade, Audrey. Nosso trabalho é bastante desafiador. Falar sobre a civilização Maia vai exigir muito da gente. Mas unidos e bem juntinhos, a gente consegue fazer um excelente trabalho. Oi, Mauzinha. Pra onde vai assim com tanta pressa, com essa cara de mau? Vai matar alguém? Sai da minha frente, garoto. Não tenho tempo para suas brincadeiras. Calma, Mau. Eu tenho uma coisinha pra te mostrar. É sobre a nossa pesquisa. Sim. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não sou da sua equipe. Mas pra ficar perto da novatinha do seu grupo, eu faço tudo. Veja. Veja o que eu consegui. O livro da viagem do tempo. Podemos ir pra qualquer lugar do passado. Inclusive a civilização Maia. Vamos, Carlos. Precisamos contar a novidade para ir para Skipper. Skipper. E já estão assim, amiguinhas? É? Na maior intimidade? Não enche, Carlos. Vamos, vamos. Eu te explico no caminho. Gente, gente. Eu tenho uma novidade para contar. O Carlos conseguiu uma façanha. É, gatinhas. Com esse livro podemos viajar para qualquer lugar do passado. E o melhor, a gente não precisa pagar passagem. Que ideia genial. Adoro. Como? E isso é possível? Para quem veio da Ilha dos Perdidos, tudo é possível. Ai, Patricinha. Vamos, vamos. Não podemos perder mais tempo. Temos que sair na frente daquela lambisgóia da Aldrin. E como vocês vão fazer isso? Confia em mim, gatinha. Comigo você está segura. Deixa de conversa, Carlos. Vamos, nos leva ao passado. Não quero perder mais um segundo. Vai, Carlos. Diz logo o que tem nesse livro. Apertem os cintos, turma. Que vamos para muito longe. Uhul. Livro do Tempo. Nos leve ao passado do Egito do seu jeito. Ai, ai. Sai de cima de mim, garotas. Vocês estão me esmagando. Nossa. Estamos no Egito. Você é burro mesmo, hein, Carlos. Nos trouxe para o lugar errado. Eu já conhecia o Egito. Só que está bem diferente. Já sei. Conheceu em uma viagem com sua irmã. Mudo disco, Patricinha. Qual foi a graça? Desculpa, gatinha. Seu bobão. Me dê logo esse livro para cá. Parece que não sabe ler. Livro do Tempo. Nos leve ao passado, Maia, do seu jeito. Benezinho. Benezinho. Que tal se você fosse para a minha casa hoje para a gente fazer o trabalho? Eu não sei. Será que o Carlos vai topar? Afinal, ele faz parte do nosso grupo. Ah, o Carlos. Já tinha esquecido dele. Vamos. Precisamos encontrar o Carlos. Temos que dar início a nossa pesquisa o quanto antes. Sim, vamos. O nosso trabalho será o melhor, Benibu. Nossa. Não consigo encontrar o Carlos. Onde será que ele se meteu? Será que ele não veio à escola hoje? É mesmo. Não tinha pensado nisso. Já estamos no segundo dia de aula. E ainda falta muito a gente retornar às aulas. Talvez por isso o Carlos não quis vir hoje. É verdade. A nossa sala ainda está muito vazia. Semana que vem a escola vai estar bombando. Chegamos. Nossa. É isso aí, amiga. Você conseguiu. Realmente você tem muita habilidade com os livros. Essa é a Mau Mau. Vamos, galera. Temos que iniciar nossa pesquisa e retornar ao futuro com o melhor trabalho da escola. Oi, turminha. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. E para continuar assistindo aos nossos vídeos, clique em uma das imagens. Beijo, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.